Olá galera beleza bem-vindos a mais um vídeo de estudos aqui no canal do Edson Trader hoje dia 12 do 6 de 2020 sexta-feira vamos começar mais um dia de estudos aqui onde foi feiado não o fregão hoje sexta-feira fechando a semana dia 12 do 6 são agora 9 e 23 minutinhos 9 horas e 23 minutinhos da manhã mercado já iniciou estamos na tela do mini dólar vamos dar início dos nossos estudos antes como sempre seja muito bem-vindo você que já nos acompanha você que está chegando agora para mais um dia de estudos e deixa eu pedir como sempre aquele like seu para ajudar o nosso canal aqui seu like importante para que a gente continue colocando esses conteúdos gratuitos aqui continuamos de pé com esse trabalho aqui beleza então seu like ajuda muito aí para que a gente permaneça de pé e consiga alcançar e ajudar mais pessoas aí com o seu like tá assim o tudo leva para mais uma pessoa que está buscando este mesmo conteúdo assim como você como eu beleza então deixa aquele joinha para a gente desde já se esses vídeos tem te ajudado aí beleza e compartilhe também as suas redes sociais é porque também ajuda muito aí cada compartilhamento e cada like nas redes sociais ajuda bastante aí beleza se não é inscrito tá chegando agora tá conhecendo agora aí tem gostado conteúdo já aproveita já se inscreve no canal ativa e o sininho de notificação para você receber as nossas postagens estudos diários é de day trade aqui no canal beleza é quando você se inscrever e ativar o sininho não esqueça de escolher a opção todas as notificações para que você receba de fato todas as notificações aqui no canal beleza bom galera vamos lá estamos na tela do mini dólar vamos dar diminuindo aqui no dólar o dólar então é na quarta-feira né a gente havia feito um trem vizinho aqui né de 25 pontos aqui né entramos comprado aí ele e pegamos aqui 25 pontos e vimos que o índice nesse dia aqui estava derretendo né tava derretendo e a gente pegou 25 pontos aqui nessa região é logo após isso ele subiu um pouco mais aí ele fez um pullback desceu veio até a mínima de novo do dia quase perto da mínima né na verdade segurou o suporte aqui tá deixa eu aumentar um pouquinho aqui ó só um pouquinho aqui pronto aí o mercado veio então até aqui embaixo fez uma mínima que a desceu aqui e fez uma mínima aqui fazendo um fundo duplo né e após isso ele voltou a subir rompeu a máxima que ele havia feito isso na quarta-feira fez um pullback segurou o suporte deixando esse fundo mais alto que esse e voltou a subir rompendo esse topo deixando esse topo mais alto que esse e esse fundo e esse fundo mais baixo que esse certo e enquanto isso dólar o mini índice lá na quarta-feira derreteu né o mini índice derreteu hoje dólar abre e olha lá abre com um super gap de alta né e vem até um super gap de alta aqui de 103 pontos né galera olha só lá em cima né e tá fazendo um mini pullback aqui ó ele e nesse pullback que ele tá fazendo aqui ele pode estar fazendo um pullback de gap tá que é quando ele vem na metade do gap depois volta a subir de novo ali então a gente pega aqui ó traça aqui ó uma fibonacci desse último fundo que ele fez ali né no último pregão né a gente traça esse esse fibonacci aqui ó ele já tá chegando ali em 61% de fibonacci 50% de fibonacci ele pode segurar né suporte aqui nessa região na verdade ele vem na tentativa de fechar o gap né galera vem na tentativa aqui de fechar o gap e a gente sabe que o gap quando é fechado na maioria das vezes serve como suporte ou resistência nesse caso aqui serve como suporte né então ele abriu um gap de alta ali bem grande tá vindo aqui na tentativa de fechar o gap mas pode ter dificuldade no meio do caminho né e no meio do caminho é justamente aqui na metade do gap e em 50, 61, 38% de fibonacci aqui né que a gente traça desse último fundo que ele fez aqui né no pregão anterior até o topo que ele fez agora aí ele pode segurar aqui o suporte e pode voltar a subir e fazer então para o back de gap né galera então é quando ele abre no gap de alta né e esse gap de alta aqui ele já serve como uma perna tá ou uma onda aí ele vem então na tentativa aqui ó de fechar o gap tá mas às vezes ele não consegue vir aqui na para fechar o gap por inteiro para na metade do gap encontra suporte na metade do gap tá em 50% de fibonacci que a gente traçou aqui e volta a subir então então ele pode dar continuidade a essa alta aí tá aí pode começar uma alta aí beleza ok então a gente sabe que ele pode tá fazendo aqui um pullback de gap no gráfico de 5 minutos tá vamos diminuir aqui para a gente ver como é que tá aqui uma visão mais ampla aqui do mercado ó a gente diminui mercado a gente vê a gráfico a gente vê que o mercado estava numa uma tendência de de queda bem grande né galera então olha só a gente pega aqui ó vamos ver se a gente traçar esses fundos aqui ó esses fundos esses topos aqui ó tá vendo ó a gente vai ver que estamos numa tendência de queda né a gente traça esses topos aqui e vemos que estamos numa tendência de queda bem claro né e ele tá vindo ali ó justamente ó testar essa tendência de queda ali tá vendo ó nessa ltb essa ltb que a gente traçou né show em bola então é a gente também tem aqui ó uma outra opa uma outra tendência que ele tava formando aqui ó olha só que é justamente aqui ó pegando esses topos aqui ó daqui de cima e pegando esse outro topo aqui ó que ele começou a trabalhar nele tá vendo também ó começou a trabalhar nele tá vendo dá um control c control v e trazer aqui para esses fundos ó tá vendo a gente vê que tem um outro canal de baixa dentro desse canal de baixa maior aqui ó né então a gente traça esses topos aqui anteriores depois começou a fazer um topo mais baixo ainda mais íngreme aqui a gente traça eles também tá vendo aí que que acontece ele rompeu aqui ó ele rompeu aqui ó ele rompeu então esse canal de baixa aqui ó pra cima tá vendo ó rompeu aqui pra cima do canal de baixa né e aqui é uma resistência desse canal de baixa certo a parte superior desse canal de baixa que é ltb né é uma resistência tá aí que que acontece ele rompe pra cima dessa resistência desse canal de baixa certo tá ele vinha aqui então ó trabalhando tá vinha aqui trabalhando dentro desse canal né ó e vem aqui agora e rompe essa resistência tá dessa ltb beleza e a gente sabe que resistência rompida elas ela vira o que suporte certo vira suporte então nota que aqui ele rompeu essa resistência do pregão anterior né olha lá rompeu essa resistência e aqui nós temos ó deixa eu diminuir mais um pouquinho esse fundo mais alto que esse daqui que a gente traçou no pregão anterior também e vimos que o mercado poderia vir testar ele né e olha só que interessante galera o mercado rompe aqui hoje certo ó rompe no pregão anterior rompeu aqui ó veio subiu desceu fez um fundo mais alto veio rompeu tá vendo ó rompeu aqui a a a gente só aumentar aqui vou ficar melhor né pode enxergar pronto agora ficou um pouco melhor né agora ficou melhor né como a beleza então mercado veio subiu aqui testou a resistência mais uma vez segurou desceu fez padrão de quendo para alto e voltou subir e rompeu a resistência da ltb deixando esse fundo mais alto que isso a resistência da ltb foi rompida e a gente sabe que resistência vira o que é suporte né então ele vem para testar o suporte agora ele volta próximo ela aqui testa ela agora como suporte segura acima do suporte olha lá e faz um padrão de quendo para alta acima desse suporte que é um rarame de alta tá vendo aqui ó rarame de alta tá e depois ele faz mais um que eu dou zinho aqui ó mediano aqui tá vendo a de força tá vendo e quando a gente pega esses três quedas também que opa quando a gente pega aqui também esses três quendo os a gente tem também um estrela da manhã numa região de o suporte que é padrão de reversão para alta que suporte essa resistência que foi rompida que passou a ser suporte testou agora com padrão para alta e começa então a subir certo então ele segurou o suporte ali é e começou a subir aí aqui em cima ele encontra uma resistência aqui de trás tá olha lá aquela resistência essa resistência aqui de trás onde o mercado segurou aqui e trabalhou abaixo dela né ele rompe a resistência aqui então segura o suporte vem aqui testa essa resistência aí ele segura a resistência e volta a cair e quando ele volta a cair ó ele vem aonde ele vem buscar agora essa região de suporte aqui ó aonde aqui tinha segurado o suporte ali certo e fez aqui subir e também veio testar logo após o rompimento né aqui ó dessa resistência onde segurou o suporte aqui abaixo dela né subiu e e veio aqui testar suporte tá vendo agora ele ele volta a testar essa mesma região ali faz o suporte duplo e faz aqui um padrão de quendo de reversão para alta que é o estela da manhã mais uma vez então ele faz um fundo duplo na verdade um fundo triplo né galera que ele ele vem aqui ó deixa aqui esse primeiro fundo sobe trabalha e vem ter essa mesma região deixa o terceiro fundo ele faz praticamente um um fundo triplo aí faz aqui o padrão de que anda para alta e começa agora a subir rompendo as máximas e ele além desse suporte que ele tá testando aqui terceira vez nós temos aqui também ó essa LTA que a gente marcou ali atrás que a gente viu que o mercado poderia vir testar ela né então a gente tem essa LTA como suporte temos esse suporte triplo aqui né e também o rompimento dessa resistência desse canal de baixo que a gente viu que testou que suporte uma vez e agora segunda vez segurando aqui fazendo padrão de que anda para alta e veio a subir tá então a gente tem aqui uma possível uma possível alta querendo iniciar tá e quando o canal de baixa ele é rompido aí a gente tem pode pegar um setup que é o seguinte a gente pode pegar a largura aqui ó né desse desse canal e projetar após o rompimento e olha lá onde é que ele foi exatamente lá na projeção que a gente viu ali desse canal tá vendo 100% da projeção desse canal e além disso ele veio aqui a testar aquela aquela resistência daquele canal de baixa lá que começou lá de cima que a gente acabou de ver aqui ó olha lá ó opa foi demais olha só e lá vem o caminhão da mexerica de novo é brincadeira hein olha aí tá vendo ó olha olha onde é que ele veio buscar aquela resistência lá de cima que a gente traçou tá vendo com esses topos aqui e esses todos aqui mais baixo aí ele rompeu esse canal aqui a gente traçou aqui então a largura desse canal após o rompimento eita o caminhão do ovos da mexerica de novo é brincadeira hein galera e veio aqui buscar tá vendo ó pessoal vou dar uma pausa aqui aguenta aí beleza galera voltando aqui o caminhão da mexerica da linguiça passou linguiça e 10 reais o quilo quem tiver fim show de bola ok galera vamos lá aí ele veio aqui então rompeu o canal e veio buscar 100 por cento aqui da projeção que a gente viu e vem testar essa resistência do canal desse outro canal de baixo lá de cima né olha olha só né testou ele ali e tá fazendo aqui ó fez aqui né padrão de quendo pra baixa né vamos ver aqui ó fez aqui padrões de quem do aqui ó pra baixo tá vendo testando então essa resistência e tá fazendo agora o back certo ele já tá chegando aqui em 50 já chegou nem 50 por cento de Fibonacci tá ele pode chegar um pouco mais abaixo que em 30% Fibonacci aí ele pode segurar aqui fazendo padrão de quendo pra subir ou ele pode vir na tentativa de fechar o gap justamente aqui tá pode me fechar o gap aqui tá e no fechamento do gap ele pode segurar suporte pra voltar a subir tá então a gente vai traçar também aqui uma linha no fechamento do gap né que após fechar o gap se ele conseguir chegar aqui pra fechar o gap ele pode servir como suporte segurar suporte voltar a subir tá fazer padrão de queda pra alta e voltar a subir beleza então mercado tá fazendo ali um pullback tá dessa alta que ele fez aqui ó no pregão anterior olha só subiu desceu subiu aqui de novo né com esse gap aqui é uma pernada aí ele tá fazendo agora um pullback tá vendo ó fazendo um pullback vamos ver se ele vai segurar aqui em 38% Fibonacci né em 50% Fibonacci já tá ou se ele vai vir aqui pra poder fechar o gap e segurar suporte daqui voltar a subir também tá show de bola e a gente pode também ó traçar uma LTA vou pegar vou aproveitar essa aqui ó uma LTA desses fundos aqui que ele começou a fazer ó ó vamos traçar esses fundos aqui que ele começou a fazer mais altos tá ele pode chegar ali para testar essa LTA que é justamente ele também coincidindo com a linha de suporte no fechamento do gap aqui ó tá vendo ele pode vir aqui tentar fechar o gap né e também testar essa LTA e ambas servir aqui como suporte tentar segurar aqui e voltar a subir após padrão de candle para alta tá então vamos marcar aqui também essa LTA vamos esperar que ele pode chegar até ali tá beleza né show de bola e no índice a gente vamos ver aqui o índice lá o índice abriu no deck de baixo gigantesco galera então a gente viu que no último pregão no pregão passado de quarta-feira ele vem derretendo né enquanto que o dólar vem subindo e foi uma confirmação que a gente teve para poder fazer uma compra lá no dólar e hoje ele abre aqui né o índice com esse gap de baixa gigantesco né mesmo situação do dólar pode estar vindo aqui para tentar fechar o gap né e pode segurar aqui na metade fazendo para o back de guerra para voltar a cair também tá ouvindo tentar fechar o gap mesmo de fato aqui tá e enquanto que ele que ele sobe o índice do dólar cai né então vamos esperar ver ver para ver aqui o que que acontece então ver se o dólar vai dar uma oportunidade para gente aqui de entrada aqui de compra tá vamos ver se ele vai segurar mesmo suporte aqui aqui a gente poderia ter feito um trade ele fez um quase que um golfe de baixo aqui na verdade foi um nuvem negra e após isso ele já desceu aqui olha lá ó 47 pontos né tá bem volátil aqui né tá bem volátil aqui nos cinco minutos tá 15 minutos vamos ver aqui ó 15 minutos é a gente tem aqui então esse canal de baixa também traçado aqui que a gente viu no pregão anterior né temos aqui esse canal de baixa que ele rompeu aqui que aquele mesmo aquela mesma região que a gente viu ali nos cinco minutos agora onde ele rompeu tá e também temos aqui ó deixa eu dar o ctrl c ctrl v aqui temos aqui também ó esse esse canal de baixa aqui ó que aquele outro que a está na hora e aqui vai colocar 4 a menos cinco minutos só ele pode chegar ali perto para testar tá vendo ó ó ó o ó chegou ali perto para testar e segurou ali ó tá vendo perto dessa existência e tá caindo aqui no 15 minutos e nota que aqui também ó ele vem testar justamente aqui ó ó nessa resistência aqui onde o mercado segurou aqui nessa LTB tá, onde já tinha testado aqui e aqui ele caiu, e agora ele chegou ali perto, naquela mesma região vou colocar aqui deixar nessa cor mesmo pra não poder confundir muito, testou ali aí fez aqui um super martelo invertido, né, que é padrão de inversão pra baixo, perto dessa resistência ali, e tá voltando a cair tá, então ele pode vir tentar fechar o gap pode segurar aqui na metade do gap, voltar a subir vamos ver aqui, tá o que o mercado vai fazer, então ele segurou a resistência aqui abaixo dessa resistência desse canal de baixa, e abaixo aqui também dessa resistência aqui, tá vamos ver então, aqui no 15 minutos, tá por enquanto tá fazendo só o padrão de candle aqui pra baixa né, vamos ver se ele vai de fato segurar aqui pra voltar a subir, e a gente também pode traçar né, já temos aqui essa LTA, né a gente traçou também no pregão anterior tá em que ele pode vir buscar ela aqui, tá ó, vamos traçar aqui beleza, tá ele pode vir buscar ela aqui, romper aqui pra baixo segurar aqui e voltar a subir ou segurar aqui mesmo, né como suporte a essa resistência que foi rompida testar ela aqui, segurar suporte e voltar a subir também, beleza ok, vimos aqui gráfico de 5 minutos 15 minutos, ó tá aqui no 38% vamos ver aqui no 1 minuto, galera 1 minuto ele já chegou aqui também, ó na metade ali do gap, né é, a gente pode jogar aqui também, ó uma Fibonacci desse fundo aqui que ele fez no pregão anterior até a máxima de hoje também e ele já tá também 38% de Fibonacci, tá vamos ver se ele vai fazer padrão de candle aqui pra alta tá, segurar suporte aqui pra voltar a subir agora se ele romper de fato aqui 38% com candle de força ele pode vir aqui e fechar o gap, tá é, a gente também pode marcar aqui, ó uma linha aqui de suporte no fechamento do gap porque se ele chegar ali e testar suporte, segurar fazer padrão pra alta a gente pode pegar uma comprinha, tá show de bola vamos esperar aqui e aqui, ó no 1 minuto tá segurando ali, tá tá segurando ali fez aqui um martelinho aqui, ó no 1 minuto vou entrar comprado, galera fez o contratinho, ó comprei vamos ver se a gente pega um scalpelzinho aqui no 1 minuto, tá ó vou botar aqui o nosso alvo aqui, ó beleza ele veio aqui, testou 38% de Fibonacci aí fez aqui, ó esse martelinho perdão, galera fez aqui, ó um martelinho aqui, tá vendo, ó deixa eu aumentar aqui olha aqui, ó ele fez aqui um martelinho aqui, tá vendo nessa região de suporte 38% de Fibonacci, tá é, é um padrão é, um padrão pra alta, tá o martelo e tá numa regiãozinha de suporte de Fibonacci, tá e também ele fez aqui, ó um raraminho de baixo se a gente, de alta, né se a gente pegar esses dois candles aqui, ó que é o candle dos compradores e dos vendedores é o candle dos compradores duas vezes menor do que o dos vendedores se a gente considerar o corpo de ambos, tá então tá testando essa região de suporte de Fibonacci fez padrão pra alta entramos aqui comprado vamos ver se ele vem ali buscar o nosso alvo, tá então já tá meio brigando aqui eu vou dar uma pausa e esperar então ver se ele vem aqui buscar o nosso alvo, beleza? fala galera, beleza ó, voltando aqui dólar tá chegando ali perto do nosso alvo né, a gente entrou aqui comprado, né ele começou a andar a nosso favor né aí aqueles é os vendedores defenderam aqui fizeram descer um pouco mais e vieram justamente aqui, ó em 38% de Fibonacci segurou o suporte aqui, tá vendo? segurou o suporte aqui em Fibonacci em 38% de Fibonacci, ó e fez aqui, ó outro padrão pra alta nessa região de suporte de Fibonacci que é esse aqui, ó o piercing, tá fez aqui o piercing padrão de candle pra alta numa região de suporte que suporte aqui, ó 38% de Fibonacci ele vem testar aqui, né desceu um pouquinho mais, né a gente entrou aqui ele subiu aí desceu um pouco mais testou exatamente aqui, tá segurou o suporte aqui em 38% de Fibonacci fez o piercing padrão pra alta e logo após o piercing ele faz aqui, ó esse martelo aqui, ó tá vendo? também padrão de candle pra alta no suporte agora tá tentando fazer um candlezinho de força aqui pra continuar a subir, tá e além disso ele deixou aqui, ó veio aqui, testou esse fundo, né esse suporte e deixou esse fundo aí aqui ele deixou ó, esse fundo aqui, ó já mais alto do que esse fundo aqui e agora nesse martelo deixou também esse fundo mais alto, tá e tá tentando botar aqui agora um candle de força com o fundo também aqui mais alto do que esse aqui pode subir um pouquinho ali, vamos ver se ele pega o nosso álbum, tá olha lá chegou em cima lá do nosso álbum quase pegou, né nós estamos aqui com 15 pontinhos aqui, ó 15 pontinhos aqui, tá vamos ver se ele bate pegar o nosso álbum ali ó, vai bater o nosso álbum ali galera, ó fez um candle de força aqui vamos ver se ele bate ali, ó pegar o nosso álbum opa, já tá já tá sentindo a resistência aqui, ó desse candle de força dos vendedores, né olha lá já tá segurando ali, né eita vamos ver se ele bate ali e a gente encerra esse trade aí por hoje, tá galera pro vídeo não ficar muito grande aí, beleza ó, já deixou esse fundo aqui também mais alto que esse, tá vendo que é mais alto que esse, tá vamos ver se ele vem aqui e bate o nosso álbum ali chegou em cima chegou em cima do nosso álbum sofreu a resistência aqui, ó desse desse candle aqui, né o meu o alvo estava na verdade aqui, né se eu tivesse aqui já teria pego eu aumentei aqui mais dois pontinhos né e ficou ali um ponto do nosso álbum, né vamos ver se ele segura aqui e volta a subir e pegar o nosso álbum ali é agora ele rompeu aqui essa essa LTBzinha que ele fez ali, né ó tá vendo rompeu essa LTBzinha aqui vamos ver se ele vem aqui buscar o nosso álbum aqui agora, né agora se ele descer demais e vir aqui pra baixo desse fundo a gente estolpa, tá é, olha lá defesa ó, os vendedores tentando atacar novamente ali, né vamos ver se entra outra defesa comprador aqui dos compradores pra segurar e vir aqui buscar o nosso álbum, né é, lembrando eu tô aqui contra a tendência mas é a tendência a tendência primária aqui é de queda, né nessa abertura aqui de mercado, tá e eu entrei comprado aqui porque ele segurou o suporte fez padrão pra alta, tá e ele tá fazendo um pullback então eu estou entrando aqui num pullback, tá galera já poderia até ter encerrado aqui e ter feito 200 e poucos, né mas eu creio que ele vai subir um pouco mais aqui então eu estou pegando um pullback aqui e ele pode vir aqui testar aqui em cima e depois voltar a descer novamente também, tá ou segurar suporte de fato aqui 38% de Fibonacci, né como tá fazendo aqui agora aqui ó no pullback de gap segurar aqui e voltar a subir, né vamos ver se isso acontece agora se ele romper aqui pra baixo desse fundo aqui ele pode vir aqui fechar o gap, tá e o carro de propaganda de novo aí, galera vocês vão ouvir isso constantemente aqui é toda hora carro de propaganda olha aí ó, a briga ó, houve defesa aqui dos compradores tá vendo? olha o pavio olha o pavio que ficou aqui mais um martelinho vamos ver se eles dão uma porrada aqui agora pegar nosso alvo ela falta 5, 6 pontinhos ali vamos ver aí olha lá já tá brigando ali tá brigando ali tá, virou uma região de briga agora região de suporte região de briga os vendedores tentando empurrar o mercado pra baixo e índice os compradores tentando defender aqui, tá fizeram aqui agora um fundo um fundozinho mais alto ali, ó ó, tá vendo? vamos ver se eles vão conseguir romper e fazer um pivôzinho de alta, tá? pra mudar mudando a estrutura aqui pra fazer uma altinha, ó fazer isso aqui, né? ele consegue romper essa resistência aqui com o queno de força pra poder vir buscar essa outra resistência aqui ou até mesmo ir até aqui em cima nas regiões mais altas ali ó lá tá tendo briga uma bela briga ali eita, hein? brincadeira, hein? chegou duas vezes perto ali do nosso alvo vamos ver se segura aqui tá rolando briga quando começa assim fica demorado, hein? olha lá olha os compradores defendendo ali de novo é muito importante a gente ficar de olho na formação dos candles também, tá, pessoal? no meio dessa briga aqui, tá? por exemplo bateu aqui mais uma vez segurou aqui fez outro pavio, né? significa defesa compradora, tá? vamos ver se eles realmente colocam mais força aqui e rompa aqui essa resistência aqui pegando nosso alvo com um candle de força né? se não acontecer os vendedores podem romper isso aqui pra baixo e vir aqui buscar a mínima de novo vamos ver aqui os 5 minutos ó, os 5 minutos fez aqui um candlezinho mediano de força segurando aqui 38% de Fibonacci nós temos aqui um dojo aqui, né? demonstramos fraqueza vendedora opa! show de bola coisa linda pegou nosso alvo aí galera pegou nosso alvo aí beleza galera voltando aqui tive um probleminha aqui com o gravador mas já resolvi então dólar aqui ó, pegou começou a descer ali de novo, né? olha só pra gente finalizar aqui dólar voltou ali então segurou a resistência ali, certo? aonde ele bateu o nosso alvo fez aqui um martelo invertido nessa resistência aqui, ó vou botar aqui ó nessa resistência aqui, tá vendo? desse desse candle aqui, tá vendo? segurou aqui fez aqui um martelo invertido nessa resistência e começou a cair tá? se a gente notar também ele ele veio aqui em 38% de Fibonacci ó nesses 38% de Fibonacci aqui embaixo de novo atestando ali segunda vez esse suporte tá vendo? até romper um pouquinho ali, tá? então ele pode tá querendo continuar essa queda tá? ele pode tá fazendo aqui agora um outro pullback aqui pra poder voltar a descer tá? e se aí ele rompeu aqui tá vendo? essa LTB a gente pode tirar ela foi desfigurada ele mandou continuidade no rompimento lá pra cima então a gente tem uma possibilidade aqui disso aqui ó mercado vem aqui testou aqui duas vezes tá? essa mesma região aqui de suporte e tá fazendo isso aqui também ó topos mais baixos olha lá topos mais baixos né? então a gente tem um triângulo de baixa sendo formado aqui né? e temos também uma bandeirinha de baixa também acontecendo tá galera? além desse triângulo de baixa aqui tá? a bandeirinha seria essa aqui ó mercado desceu até aqui certo? fez aqui um pullback né? ó fazendo aqui a bandeirinha tá? rompeu ela aqui e pode dar continuidade então essa queda aí tá? e além dessa bandeirinha aqui ele fez aqui então esse triângulo de baixa olha lá fez o triângulo de baixa ó opa olha lá fez o triângulo de baixa ali né? deu dois toques aqui embaixo né? na verdade aqui até rompeu um pouquinho ali né? deu dois toques aqui embaixo fazendo o topo aqui mais baixo também então ele pode tentar agora o rompimento aqui ó pra baixo né? vou passar pra cá né? pode vir aqui testar aqui de novo e tentar aqui o rompimento de novo pra continuar essa queda aqui e vir buscar aqui então esse suporte que é o nosso gap aqui a ser fechado tá? então isso pode acontecer aí beleza? e aqui nos 5 minutos olha lá ele ele tá ganhando aqui o 38% de Fibonacci né? vamos ver se de fato vem até aqui embaixo tá? é tá fazendo aqui um pivô de baixo né? a princípio 5 minutos desceu subiu o mini pullback e tá voltando a descer de novo tá? mas ele já tá aqui perto desse fechamento do gap que é um suporte e perto aqui também dessa LTA que a gente viu ali que ele pode segurar aqui e começar a subir e reverter pra vir que testar essa LTB de novo aqui em cima tá? tudo pode acontecer então a gente faz análise é pra tudo o que possa acontecer no cenário aqui no mercado pra gente ficar preparado pra uma possível entrada seja de compra seja de venda tá? então a gente tem que fazer uma análise de uma visão ampla do que possa acontecer pra a gente tá preparado pra ambos os lados se o mercado confirmar análise pra qualquer dos lados tá? então a gente tem a possibilidade dessa queda aqui continuar aqui a gente vê aqui no gráfico de um minuto esse triângulo de baixo essa bandeira de baixo mas também temos a possibilidade dele segurar o suporte aqui nessa LTA tá? ó nessa LTA aqui perto também desse suporte do fechamento do gap pode segurar e começar a subir também tá? temos essa possibilidade também beleza? então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado o vídeo ficou longo um pouquinho tá? como sempre né? tinha um problema meu gravador aqui que travou aqui tive que reiniciar ele mas show de bola voltei aqui pra finalizar e terminar com vocês e fechar a semana aí com os estudos aí beleza? então espero que vocês tenham gostado de mais um dia de estudos aí espero que tenha ajudado mais uma vez no estúdio de vocês se ajudou deixa aquele like como sempre aí se você gostou deixa o seu like como sempre pra ajudar o nosso canal a crescer pra gente continuar de pé postando esses conteúdos gratuitos aqui pra galera aí que tá começando no day trade de mercado financeiro beleza? é o seu like e que e os seus compartilhamentos também nas redes sociais social que nos mantém aqui pra poder colocar esses conteúdos gratuitos aqui beleza? então deixa o seu like compartilha se for possível nas suas redes e se não é inscrito já aproveita se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você ser avisado das nossas postagens de estudos day trade diários aqui no canal beleza? olha lá galera já tá segurando o suporte ali tá vendo? já tá fazendo aqui ó ó um raramezinho de alta aqui hein fez um rarame de alta aqui hein olha lá segurando ali acima aqui ó da LTA aqui um pouquinho pode subir aqui agora hein pode subir aqui agora hein mas é isso aí galera aquele abraço fiquem com Deus até semana que vem pra mais estudos aí do mercado aqui no canal beleza? sucesso a todos fiquem com Deus até mais